Vai trabalhando e vai descendo, raquerama do meu Brasil Chegou o Sérgio Imoral, seu doidinho Solta no paredão que é sucesso E cinco horas da manhã, o uísque acabou Nós entra na gelada doido pra fazer amor, é show, é show E vaquezada, acabou o uísque, a gente entra na gelada É show, é show, é show papai, vai lançar a boiada Que isso aqui tá bom demais Chama a minha vaqueira, o uísque é sucesso Chegou o Sérgio Imoral, seu doidinho E o Jean Cedês, o moral de Uibain E cinco horas da manhã, o uísque acabou Nós entra na gelada doido pra fazer amor, é show, é show De vaquezada, acabou o uísque, a gente entra na gelada, é show, é show É show papai, balança a boiada, que isso aqui tá bom demais Chego na vaquejada, bota a cela no cavalo Na classificação, na boiada, eu sou alado Com a senha batida, vou descer para o forró Chuto com a vaqueirinha, nunca vi coisa melhor Amanhecer no dia, vamos pro meu caminhão É vinda de vaqueiro, não é vinda de playboy, não Cinco horas da manhã, o uísque acabou Nós entra na gelada doido pra fazer amor, é show, é show De vaquezada, acabou o uísque, a gente entra na gelada, é show, é show É show papai, balança a boiada, que isso aqui tá bom demais Chama que é sucesso menino, cedendo meu verão, seja moral Olá papai Em cinco horas da manhã, o uísque acabou Nós entra na gelada doido pra fazer amor, é show, é show De vaquezada, acabou o uísque, a gente entra na gelada, é show, é show É show papai, balança a boiada, que isso aqui tá bom demais Chego na vaquejada, bota a cela no cavalo Na classificação, na boiada, eu sou alado Com a senha batida, vou descer para o forró Chuto com a vaqueirinha, nunca vi coisa melhor Amanhecer no dia, vamos pro meu caminhão É vinda de vaqueiro, não é vinda de playboy, não Cinco horas da manhã, o uísque acabou Nós entra na gelada doido pra fazer amor, é show, é show De vaquezada, acabou o uísque, a gente entra na gelada, é show, é show É show papai, balança a boiada, que isso aqui tá bom demais E o chance é desse, o moral de o Ibaim Ai, ai, essa é pipô que vai bater nos paredões Segue o moral, chama menino Minério, fazenda na praia, uma cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vi lá do sertão, pra fazer diferente Galante, anoí, matuto inteligente Interior, fazenda na praia, uma cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vi lá do sertão, pra fazer diferente Galante, anoí, matuto inteligente Na fazenda tem cavalo e na cidade tem jaguar Sou do sertão e vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Bonito e gostoso e na cama eu boto quente Matuto inteligente, matuto inteligente Bonito e gostoso e na cama eu boto quente Essa é mais uma da 10 de produções Pipoca quer sucesso, minha produtora de longe E o chance é desse, o moral de o Ibaim Interior, fazenda na praia, uma cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vi lá do sertão, pra fazer diferente Galante, anoí, matuto inteligente Interior, fazenda na praia, uma cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vi lá do sertão, pra fazer diferente Galante, anoí, matuto inteligente Na fazenda tem cavalo e na cidade tem jaguar Sou do sertão e vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Bonito e cheiroso e na cama eu boto quente Matuto inteligente, matuto inteligente Bonito e cheiroso e na cama eu boto quente Matuto inteligente, matuto inteligente Bonito e cheiroso e na cama eu boto quente Matuto inteligente, matuto inteligente Bonito e gostoso e na cama eu boto quente Chama até sucesso menino CD do meu verão, seja imoral Estoura papai Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Ainda estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Ainda estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Ele está desconfiando E quer nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te chamo de laranjinha Eu sou por você todinha E você gostou Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te chamo de laranjinha Eu sou por você todinha E você gostou Vamos embora amor Deixe esse cara por favor Vamos embora amor Deixe esse cara por favor Deixe esse carro E o GCDs O moral de um pai É uma sugestão É de parar Oh, 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 oh Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Ainda estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Ainda estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Ele está desconfiando E quer nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te chamo de laranjinha Eu sou por você todinha E você gostou Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te chamo de laranjinha Eu sou por você todinha E você gostou Vamos embora amor Deixe esse cara por favor 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 É estouro papai Olha o combate dos paredões Aí eu quero ver quem vai vencer Menino Estoura, sai de moral Que é sucesso Seu doidinho O combate dos paredões Eu quero ver quem vai ganhar E já tá cheio de gatinha Vamos encostar Vamos esnobar O combate dos paredões Muita cachaça vai rolar Muita cachaça vai rolar Com o Sérgio no comando Vamos encostar Vamos esnobar Vamos esnobar O combate dos paredões Muita cachaça vai rolar Muita cachaça vai rolar Com o Sérgio no comando Dos agudos Eu vou testar Joga, gudai, canolinha, dança DJ, joga, gudai, canolinha, dança DJ, joga, gudai, canolinha, dança DJ, joga, gudai, canolinha, dança Chama, gudai, canolinha, dança Chama que é sucesso Menino Sérgio Moral Estoura papai E o chance é desse O moral de Fui Pai O combate dos paredões Eu quero ver quem vai ganhar E já tá cheio de gatinha Vamos encostar Vamos esnobar O combate dos paredões Muita cachaça vai rolar Com o Sérgio no comando Os graves eu vou testar Joga, gudai, canolinha, dança DJ, joga, gudai, canolinha, dança DJ, joga, gudai, canolinha, dança DJ, joga, gudai, canolinha, dança O combate dos paredões Eu quero ver quem vai ganhar E já tá cheio de gatinha Vamos encostar Vamos esnobar O combate dos paredões Muita cachaça vai rolar Com o Sérgio no comando Dos lagos eu vou testar Joga, gudai, canolinha, dança DJ, joga, gudai, canolinha, dança DJ, joga, gudai, canolinha, dança DJ, joga, gudai, canolinha, dança Oh, descenso, oh, doido que é sucesso Chama, menino Sérgio Moral Namoro conturbado e muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amou demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, estou ouvindo o pabro E estou pensando em você cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca esqueço Estou bebendo, estou chorando, estou ouvindo o pabro Estou pensando em você cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca esqueço Chama, quer sucesso, menino Sérgio Moral Estoura, papai Namoro conturbado e muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amou demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, estou ouvindo o pabro E estou pensando em você cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca esqueço Estou bebendo, estou chorando, estou ouvindo o pabro E estou pensando em você cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca esqueço E o chance é desse O moral de Rui Pai Vem no sol e dá sacanagem com o Sérgio Moral É sucesso, é cedendo meu verão, papai Chegou a nova onda, todo mundo vai dançar Sérgio no comando, a pisadinha vai gerar E agora todo mundo vem fazendo um passinho E desce, me gostou, nós vamos nesse salinho Desce, desce, vem com o Sérgio Moral Vai, vai O paredão já tá tocando e todo mundo balançando Whisky, Red Bull, todo mundo derramando Eu tô estourado, meu negócio é ostentar Chama os periguete e o solinho vai tocar Vai tocar no paredão Chegou a nova onda, todo mundo vai dançar Sérgio no comando, a pisadinha vai gerar E agora todo mundo vem fazendo um passinho E desce, me gostou, nós vamos nesse salinho Chama que é sucesso, menino Cedendo meu verão, Sérgio Moral Estoura, papai O paredão já tá tocando e todo mundo balançando Whisky, Red Bull, todo mundo derramando Eu tô estourado, meu negócio é ostentar Chama os periguete e o solinho vai tocar Vai tocar E o chão cedês, o Moral de Uembaí Chama que é sucesso, seu menino Vem pra farra, concede moral, vem, vem Rota no paredão que é sucesso, menino Eu fui convidado pra uma festa Na casa da Camilinha O fã que comia no centro E ela ficou na minha Fui convidado pra uma festa Na casa da Patricinha O fã que comia no centro E ela ficou na minha Eu perguntei se ela tinha cerveja Ela disse que não tinha Eu perguntei se ela tinha tequila Rescondeu pra mim assim, ó E Red Bull, cedinha E Red Bull, cedinha Eu fui convidado pra uma festa Na casa da Camilinha O funk comia no centro E ela ficou na minha Fui convidado pra uma festa Na casa da Patricinha O funk comia no centro E ela ficou na minha Pegue ter salatinha Cerveja Fala que diz que não tinha Pense a ratinha Tequila Responde pra mim assim, ó Redbull Certinha Redbull Certinha Redbull Certinha Redbull Certinha E redbull Certinha Redbull Certinha Redbull Certinha Pode botar no paredão pra tocar que é sucesso Seu menino, Sérgio Moral E minha mulher começou a discussão, mas é claro nem de atenção Peguei o meu celular, mandei avisar, me chamei meus irmãos Não tem um dinheiro ou ler, essa noite é pra aparecer Como em seguida eles deram risada e falaram, Sérgio, logo você, logo você, logo você Eu tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, beber com minha galera Fui, partiu, beber com minha galera Eu tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, beber com minha galera Fui, partiu, beber com minha galera Fui, partiu, eu vou comer água com minha galera Sucesso do meu verão, Sérgio Moral Oi! Ria E minha mulher começou a discussão, mas é claro nem de atenção Peguei o meu celular, mandei avisar, me chamei meus irmãos Eu não tenho dinheiro ou ler, essa noite é pra aparecer Ao que seguida eles deram risada e falaram, Sérgio, logo você E minha mulher começou a discussão, mas é claro nem de atenção Peguei o meu celular, mandei avisar, me chamei meus irmãos Eu não tenho dinheiro ou ler, essa noite é pra aparecer Hora em seguida eles deram risada e falaram certinho, ó você, ó você, ó você Eu tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, bebê com minha galera Fui, partiu, bebê com minha galera Eu tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, bebê com minha galera Fui, partiu, bebê com minha galera Eu tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela Fui, parceiro, metei com minha galera Fui, parceiro, metei com minha galera Fui, parceiro, vou comer água com minha galera, menino Sérgio Moral E o Chancedes, o Moral de Uibain Essa é pra tocar os corações apaixonados Sérgio Moral também fala de amor, menino O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passe o mundo gira Tá com saudades, vai continuar Desapega, inventa pra outro as suas mentiras Amava o teu sorriso, hoje eu prefiro o meu De tanto amanhã meu coração aprendeu A sua passada e quem não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Sou mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passe o mundo gira Tá com saudades, vai continuar Desapega, inventa pra outro as suas mentiras Amava o teu sorriso, hoje eu prefiro o meu De tanto amanhã meu coração aprendeu A sua passada e quem não me queria por perto Mas já que perguntou Mas já que perguntou Girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E você rodou Ligou dizendo que queria voltar e me amar Pede desculpa por tudo que fez Ligou dizendo que queria me ver E não iria me perder Tem que uma xixi agora volta atrás Você pra mim é página virada Brincou com meus sentimentos, olha o que perdeu Esse romance não vai dar em nada E agora chora, pega sua zupa e vai embora Chora, e olha o que perdeu Eu não te quero mais, pode chorar E agora chora, pega sua zupa e vai embora Chora, e olha o que perdeu Eu não te quero mais, pode chorar Pode chorar E o chance é desse, o moral de Rui Pai Ligou dizendo que queria voltar e me amar Pede desculpa por tudo que fez Ligou dizendo que queria me ver Que não iria me perder E não iria me perder Tem que uma xixi agora volta atrás Você pra mim é página virada Brincou com meus sentimentos, olha o que perdeu Esse romance não vai dar em nada E agora chora, pega sua zupa e vai embora Chora, e olha o que perdeu Eu não te quero mais, pode chorar E agora chora, pega sua zupa e vai embora Chora, e olha o que perdeu Eu não te quero mais, pode chorar Pode chorar Música Bota o seu cara pisadinha que hoje Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Já chegou a sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Pode tocar a pisadinha que hoje Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Já chegou a sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Chama que é sucesso menino CD do meu verão, seja moral Estoura papai Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber E o chão cedês, o moral de Buipaí Pode tocar a pisadinha que hoje Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber, já chegou a sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Pode tocar a pisadinha que hoje Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber e já chegou a sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje ela tá virada pela madrugada Com jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do excesso ela revolta E bateu na minha casa toda até fumada Falando que minha voz eu sou ela excitada Então entra danada, afoga essa mágoa Relaxa que essa noite é sequência de pintada Então senta, senta e concentra Experimenta, remexe gostoso que o pai arrebenta Vem que acoguenta, empinicenta Vem devagar e mostra que tu representa Senta e concentra, experimenta Remexe gostoso que o pai arrebenta Vem que acoguenta, empinicenta Vem devagar e mostra que tu representa É estouro papai Sérgio Moral, sede de verão Estoura no paredão que é pipoco, seu doidinho Hoje ela tá virada pela madrugada Com jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do excesso ela revoltada E bateu na minha casa toda até fumada Falando que minha voz eu sou ela excitada Então entra danada, afoga essa mágoa Relaxa que essa noite é sequência de pintada Então senta, senta e concentra Experimenta, remexe gostoso que o pai arrebenta Vem que acoguenta, empinicenta Vem devagar e mostra que tu representa Senta e concentra, experimenta Remexe gostoso que o pai arrebenta Vem que acoguenta, empinicenta Vem devagar e mostra que tu representa E o chão cedece, o moral de o Ipaim A nova inteligente já aprendeu como é que faz Quica, rebola e joga essa bunda pra trás Quica, rebola e joga essa bunda pra trás A nova inteligente já aprendeu como é que faz Quica, rebola e joga essa bunda pra trás Quica, rebola e joga essa bunda pra trás Ela é a sensação, é a gata no paredão Aprendeu bem direitinho a fazer sua missão Na pegada obediente, essa mina é demais Bota a mão no paredão e joga o bubu pra trás Bota a mão no paredão e joga o bubu pra trás Bota a mão no paredão e joga o bubu pra trás Pode saltar no paredão que é sucesso, bonita Ela é a sensação, é a gata no paredão Aprendeu bem direitinho a fazer sua missão Na pegada obediente, essa mina é demais Bota a mão no paredão e joga o bumbum pra trás Ratatatatata, essa mina é demais Bota a mão no paredão e joga o bumbum pra trás Ratatatatata, essa mina é demais Bota a mão no paredão e joga o bumbum pra trás Ratatatatata, essa mina é demais Bota a mão no paredão e joga o bumbum pra trás Ratatatatata, essa mina é demais Bota a mão no paredão e joga o bumbum pra trás E o chão cedês, o moral de Uembaim Sucesso 2017, Sérgio Moral Vai bater, vai estourar em todos os paredões Pipoca, pipoca, quer sucesso, vai Ai, ai, ai E o chão cedês, o moral de Uipaí Em cima do paredão, ela mostra seu poder Quando ela desce no chão, o mundo para pra ver Só bebe a solute, tem que ir lá e ouvir pá Ela comanda, tem que respeitar É a cepa, é a cepa, é a cepa A causadora de inveja é a cepa É a cepa, é a cepa Eu sou o cepa, ela é a cepa É a cepa, é a cepa A causadora de inveja é a cepa É a cepa, é a cepa Eu sou o cepa, ela é a cepa Chama que é sucesso, menino Sérgio Moral Estoura papai Em cima do paredão, ela mostra seu poder Quando ela desce no chão, o mundo para pra ver Só bebe a solute, tem que ir lá e ouvir pá Ela comanda, tem que respeitar É a cepa, é a cepa É a cepa, é a cepa A causadora de inveja é a cepa Eu sou o cepa, ela é a cepa É a cepa, é a cepa A causadora de inveja é a cepa Quando ela chega, ela volta pra quebrar Assunto com o sérgio Moral Tem que respeitar É a cepa, é a cepa É a cepa, é a cepa A causadora de inveja é a cepa É a cepa, é a cepa Eu sou o cepa, ela é a cepa Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Pode ser teco, Zé, se pra ficar E sinto o que eu quero Eu tô mandando agora O tá se buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mesmo bar Chama que é sucesso, menino Frango assado da Miltão Oh papai Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro e o teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente Fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Bota os setentos, Zé, se pra ficar E sinto o que eu quero Eu tô mandando agora O tá se buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mesmo bar E o Chan Cedês O moral de Uembaí E o Chan Cedês